Olá pessoal, sou eu, o velho Mago Deepa. Mais um vídeo especial, uma criatura dificílima feita no Rápido de Respe. Estamos em Grey Island e vamos falar dos Deepen Master Body. Essa criatura é bastante rara. Acredito que só existem duas no Rápido, ou se existe alguma outra, a gente está bem longe dessas aqui. Pessoal, se inscrevam, dê essa forcinha aí para o canal que traz dicas do bestiário. Então, temos dois pontos na sala principal e dois andares acima. Então, temos dois pontos onde tem essa criatura. Com o meu chá, eu consegui fazer uma velocidade aí de 90 criaturas por hora. Às vezes parecia que ia chegar na 100, mas tomava uma trape quando subia o andar e acabava perdendo velocidade. Sendo assim, para fazer esse bestiário dessas criaturas no Rápido de Respe, levariam aí em torno de 11 horas para terminar o bestiário. Não quero nem saber o tempo que demora para fazer sem o Rápido de Respe. Mas aí vai uma dica para quem quer fazer esse bestiário e já vai adiantando. Então, além dessas criaturas aqui, dos Deepens normais e do Master and Libarien, temos também os Deepens Elite e o Deeply Tyrant para serem feitos nesses lugares. Também são duas criaturas difíceis. Então, toda vez que você vier fazer o Deeply Tyrant e o Deeply Elite, você vai ter que passar por essa sala principal. Então, mate esse Master and Libarien daqui, aproveita, sobe dois andares, mata o de cima antes de ir caçar e depois que caçar. Então, toda vez que você entrar no Rápido de Respe dos Tyrants, você pega dois Master and Libarien. Toda vez que você for sair, você pega dois, dando quatro. Parece não fazer diferença, mas no meu caso, quando eu comecei a fazer o Master and Libarien no Rápido de Respe, eu já tinha 400 criaturas mortas. Então, novamente, a dica. Mata dois quando entra, mata dois quando sai. E também mata dois na entrada e na saída, quando for fazer os bosses do Deeply. Bom, esse era o videozinho de hoje. Bom bestiário a todos. Se divirtam e... Fui.